Fala galera, esse é mais um vídeo de XCOM, eu quase falei Dark Souls, Força do Hábito, enfim. Eu dei uma mexidinha na base rápida enquanto eu não gravava só pra adiantar um pouco a vida, mas o que eu fiz foi basicamente aqui ó, eu adicionei um, construí um satellite dump link novo, construí um workshop, fiz mais umas escavações e construí a Officer Training School que tá aqui. Ela nos permite ganhar alguns bônus com a instalação, olha só, tu vem aqui em Barracks e Officer Training School, tu pode aumentar o tamanho do teu esquadrão que foi o que eu acabei de fazer e comprando outros negócios que vão facilitando um pouco a nossa vida nas lutas. A gente acabou de ter mais uma abdução, eu tenho que decidir entre quem salvar, então eu acho que eu vou salvar a França, já que eu já perdi o Reino Unido. Olha só, fica aquele, aquele, sei lá, redemoinho em cima do país e tal, então eu acho que jeito vai ser salvar a França. Bom, temos cinco carinhas agora no time. Eu dei uma mexida na roupa do Zorba, mas ele continua com a mesma armadura que eu estou. Finalmente temos um esquadrão completo com suporte, assalto, heavy e sniper e um novato, que eu espero que não morra. Amo pra luta então. A gente vai lutar num posto de gasolina. Aqui dá pra fazer umas coisas bem legais, como tu explodir metade do mapa com uma granada e coisas assim. Se tu acertar uma bomba de gasolina, por exemplo. Vejam só. Isso aqui é uma bomba de gasolina. Se tu fica do lado dela e ela explode, teu boneco vai virar pó. Posicionando os soldados. Lembrando sempre que o sniper não atira com aquela... Desculpe. Com o rifle dele, se tu moveu. Pelo menos não por enquanto. Então... Vamos lá, galera. Vamos sentar a bala na cara desses alien feiosos. Aposto que eles estão escondidos dentro do... Caralho, eu descobri metade dos inimigos. Cara, muita gente. Cinco de uma vez só. Olha isso, esses vadiu. Foram todo mundo pra dentro dos... Bom, vamos atirar no que tem mais chance. Grande zorba fazendo estrago já no primeiro tiro dele. Esse cara é a esperança da terra. Como esse aqui tá de shotgun? E que não tem tanta precisão assim, eu vou... Tentar me aproximar mais dos inimigos. Vamos lá. Ah, caralho. Ninguém consegue chegar perto dos orbes o suficiente pra ajudar ele. Que coisa boa, hein? Vamos ver o que que eu posso fazer a respeito disso. Ah, que legal. Mais inimigos. Eu nem precisava disso, né, gente? Isso é afirmativo. ... Capando! A mulher derrubou a porta na bala. Tá ruim a coisa aqui pra gente. Aqui é um péssimo lugar pra ficar. Ficar aqui mesmo. Torcer pra que ninguém morra, principalmente o nosso capitão Zorba. Ah, não. Filho de uma puta, ele destruiu a proteção. Ah, e lá se foi. O nosso novato que morreu. Que eu falei que provavelmente eu morreria. Caralho. Ok, gente. O Zorba morreu. Sinto muito. Sinto decepcioná-los, mas nosso herói morreu. A gente vai ter que trocar a série de nome. Ah, ele envenenou-me o meu soldado. Que merda. Puta que pariu. E agora o que que eu faço? Pode chovar um run and gun e fazer ele ficar atrás da maquininha aqui. Muito bem. Um inimigo a menos. Ah, eu não acredito que tu não consegue mirar em ninguém ainda, mulher. Porra. Se incomplica. Solid copy. Mais vidro sendo quebrados. Vou fazer o Zorba. Vou recuar um pouco. Olha que a situação tá preta pra ele. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Caralho, gente. Acontece. Conte o fogo aqui! Acontece. Ficou confirmado. Já são 3, faltam só 20 agora. Ah, esse veneno, filho da puta. O que foi isso? Eu amo um cara, me sai daqui! Porra, sim, complica. Cara, o time inteiro entrou de pânico. Tu tá brincando comigo. É, gente, isso é o que acontece quando uma missão dá errado em XCOM. Eu não consigo nem disparar com a porra do... Do lança-mísseis. Cara, ele acabou de destruir uma bomba de gasolina. Que merda. Ah, Zorba! Caralho! Eu não acredito nisso. Caralho! Estou morto na água aqui. Agora vocês saem do pânico, né, seus filhos da puta. Caralho! Olha só isso. Que merda essa opção, tá dando tudo errado, cara. Mais um soldado se foi. O bom é que quando tu perde uma missão em XCOM, não é o fim do mundo. Que merda essa missão em XCOM, não é o fim do mundo total. Ah, ótimo. Ela entrou em pânico. Ah, vadia! Puta que pariu. Acabou a missão. Vocês lembram que eu falei sobre avançar com calma? Então, isso é bastante importante. Ai, que legal. O carro tá pegando fogo, vai explodir nela. Vocês vão ver uma coisa muito bonita. Não. Nem viram. Ai, socorro. Que merda. Bom gente, esse foi o primeiro fracasso. A gente corre risco de perder o jogo. Que legal, né? Todos os nossos soldados foram pra banha. Acho que o jogo resolveu me punir. Por tá me exibindo na internet. Bom, França entrou em pânico. É compreensível. Todos os nossos soldados morreram. Cala a boca, vadia. Infelizmente... Nossos soldados morreram. E o legal é que a gente tem 3 soldados só. Que merda. Vamos vender alguma coisa aqui. Bom. Lembra que eu falei que a gente não podia vender coisas? Foda-se. A gente tem muitos corpos de sectoid já. A gente precisa de soldados. Caralho, meu. A gente precisa de muitos soldados. Se não tiver nenhuma... Ah, tu tá brincando. Temos outro contato. A signatura está um pouco maior esta vez. É... Pois é. Foda-se. Tá dando tudo errado. A Rússia entrou em pânico. Muito bem. Precisamos mandar satélites. Urgentemente. Satellite uplink. Facilities at maximum capacity. Adicional uplink. Satellite. Marjado. Ufa. Agora pra onde a gente manda mais um? A Alemanha. O Japão. Índia. Que coisa e tal. Bom. Como os Estados Unidos estão me devendo uma graninha. Agora eu posso... Temos cobertura em vários países agora. Vídeo era isso. Acho que eu vou tentar jogar mais uma missão para o próximo vídeo. Infelizmente foi um fracasso. Vocês viram o que acontece quando tudo dá errado em XCOM, né? E... Curtam, se inscrevam, compartilhem, etc. Vamos todos fazer um minuto de silêncio pelo Zorba. Já que não são mais as aventuras de Zorba. Eu vou ter que inventar algum outro nome idiota. Infelizmente. Adeus, pessoal.